Sejam todos bem-vindos ao canal. Mais uma vez, viemos com mais informações sobre o reality rural a Fazenda 11. Pessoal, após quinta prova do fazendeiro, no programa ao vivo de ontem, internautas fazem grave acusação e acusam a produção do programa de ter manipulado a disputa. Além disso, você vai conferir uma enquete super atualizada sobre quem será eliminado nesta roça entre Diego e Tati. Neste vídeo, você vai entender todos os detalhes, mas antes já peço a vocês que deixem seu like em nosso vídeo. Muito bem, pessoal, no programa ao vivo de ontem, aconteceu a quinta prova do fazendeiro no reality rural a Fazenda. Desta vez, a disputa foi muito diferente das outras, onde exigiu muita sorte dos participantes. Em um pinball gigante, eles arremessavam uma bola na intenção de fazer pontos ao final de seu percurso. Logo em seguida, os participantes respondiam perguntas de conhecimentos gerais. Caso acertassem a pergunta, ganhavam o ponto feito pelo arremesso da bolinha. Caso errassem, os participantes apenas não ganhavam os pontos. Jennifer Bifão surpreendeu seus colegas e foi a grande vencedora da disputa. Nas redes sociais, os internautas acusaram a produção do reality de manipulação por favorecer a participante Bifão na disputa. Tudo porque a participante Bifão é ex-jogadora profissional de handball e praticou o esporte por mais de uma década. Para ser mais exato, 14 anos jogando. No Twitter, internautas criticaram o formato da prova e acusaram a produção de favorecer a participante, já que ela foi jogadora de handball por muitos anos e tinha facilidade nos arremessos. Parabéns, Bifão. Está com prestígio com a Record e com Carelli. Fizeram uma prova, especialmente para você e seus 14 anos de handball. Tá nítido essa palhaçada. Eu desisto. A gente nunca vai ganhar com a tradição e a produção. Tudo manipulado. Engraçado a prova ser de arremessar bola e a Bifão jogar handball por anos. Coincidência total. Parece. Só parece que ela é feita para as provas. Ou as provas são feitas para ela. Disse outro internauta. E vocês? Acreditam que essa prova tenha sido manipulada? Me conte nos comentários. Sua opinião é muito importante. Após ser derrotada por sua arquirrival, Tati Dias ficou revoltada com seu namorado após comemoração com a equipe de seu grupo. Seu deboche pode acabar com o sonho da minha vida. Não é a hora de fazer esse tipo de brincadeira, que é ótimo que vocês estão na frente. Disse ela. Já Guilherme pediu desculpas e afirmou que era algo interno de seu grupo. Foi para motivar seu time e não direcionado a Tati. Em seguida, Tati também reclamou de Jorge e criticou o peão para Diego. Outro é um escroto. Debochado e só fala merda. Já Diego tentou acalmar sua colega e comentou. Pessoal, após algumas horas de intensa votação, temos um resultado parcial sobre quem será o eliminado nesta roça entre Tati e Diego. Vale ressaltar que é um resultado parcial e não influencia na votação oficial do programa. Em uma enquete sobre quem merece ficar no programa, Tati Dias recebeu a minoria dos votos e será a próxima eliminada do reality rural. Enquanto Diego volta para a sede e continua firme na luta pelo prêmio milionário. E vocês, concordam com essa eliminação? Me conte nos comentários e até o próximo vídeo.